Puxa, a tripa deu errado aí, rapaziada, que é barbante Vamos vender fieira aí, rapaziada, barbante não dá não, hein Bolinha de gude, ó, cadê a infância da criançada aí, ó Tô pensando nas coisas erradas, tá aí, ó Tem uma luta de diversão, ó, pipas Bolinha de gude, biloqueiro, pião Pião rodando aí, ó Os crianças sabem, hoje só quer saber na internet Biloqueiro, ó, biloqueiro aí, ó Alguém sabe, a filha de hoje em dia sabe o que é o biloqueiro Os crianças não devem nem brincar mais disso, ó, biloqueiro Olha, rapaziada, alguém sabe fazer isso aí? Já tô na hora que acerta não, mas acertei na primeira, hein Tá aí, rapaziada Olha aí, rapaziada, biloquei aí, rapaziada Duas erradas, rapaziada Alguém sabe fazer isso aí, rapaziada? Tá contando, hein Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Nove, ó, nove, rapaziada Quero ver que alguém sabe fazer isso aí, rapaziada Tá indo assim, ó Coloquei aqui, ó A corda vai rolando, atrapalha um pouquinho Ó, vai corpinho É isso aí, galera Mais uma vez, eu não deloquei Coloque aí, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Dez Onze Onze copinhos Quero ver que alguém me desafia, hein Onze copinhos, rapaziada Deloquei aí, hein Vamos trazer essa brincadeira de volta, hein Isso aí, rapaziada